Meu nome é a Natália, eu tenho 66 anos, moro em Palmas, Tocantins. Vim para conhecer o curso um pouco assustada, sou católica. Olha, mas hoje eu me sinto assim feliz, muito feliz. Além do que eu vim buscar, tive mais além, alcancei o meu objetivo e mais além. E assim, muito grato a toda essa terra, essa família, que eu vi muito amor, muito amor.